Eu vivi esse tempo. Puta que pariu, que felicidade de ter escutado essas músicas. Fala galera, meu nome é Alucas e hoje estamos de volta para mais um vídeo. E hoje eu tô meio louco, tô meio cabeludo pra caralho, eu sinto o rock nacional dos anos 2000 e hoje eu vou soltar a louca nesse vídeo. E no vídeo de hoje eu vou falar dos clipes que marcaram a minha infância versão brasileira. Então vai ter muito rock nacional aqui, eu espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal, comenta aí embaixo qual clipe marcou a sua infância brasileira ou internacional, qualquer um. E vamos pro vídeo que eu tô ansioso hoje. Capital Inicial, Detonautas, CPM 22, Legião Urbana, Titãs, Piratas do Cari... Paramos no Sucesso. E pra começar, vamos começar acabando com o mundo. CPM 22, um minuto para o fim do mundo. E essa música não marcou só a minha infância, marcou uma grande, uma enorme parte da minha vida. E marca até hoje. Me faz lembrar de muitos momentos bons que eu tive com meus amigos, conhecendo pessoas. Fora a nostalgia e o temporal que eu e minha tia tomamos lá pra 2003, 2004, quando lançou esse CD e a gente foi comprar no meio do temporal. Era a vida louca mesmo. Foi foda pra caralho esse dia, um dos melhores dias da minha vida. Procurando um caminho pra seguir uma direção. Resposta! Resposta! Se eu acho que minha mãe e meu pai tá escutando Legião Urbana, eu vou arrarrar. E quando minha mãe me fez, ela tava escutando... Luca, tô nem aí. Daí teve ela. Por isso que eu nunca tô nem com nada. Tando after watch. A segunda música da lista é Frejá, Segredos. Eu simplesmente amo essa música. Lembro até hoje que essa música, o clipe dessa música é um desenho animado maravilhoso. E olha essa letra aí. Dá uma olhada no clipe e presta atenção na letra. Que letra magnífica. Que coisa de louco. Eu vivi esse tempo. Puta que pariu. Que felicidade ter escutado essas músicas. Detonautas Quando o Sol Se For Na minha infância eu era tipo viciado no rock nacional. E Detonautas era uma dessas bandas que eu amava ao máximo. E Detonautas tava no auge. E esse clipe e essa música estão na minha memória até hoje. Hoje o seu retrato só me mostra Que eu quero esquecer Quando o Sol Se For Meu amor Vão de você for Quando o Sol Se For A luz Indicará você pra mim Em quarto lugar Que mulher ruim Jogou minhas coisas fora De si que se for Raimundos Mulher de Fases Que musicão da porra Pensa num pirralho louco alucinado escutando essa música e vendo esse clipe Vai tomar no... Eu era louco escutando essa música Sou louco até eu pensar Complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo que eu queria Estrela da sorte Era o seguinte Começava o clipe Eu saia do meu corpo e virava o demônio da Tasmânia Em quinto lugar Uma suavidade Um romance Um amor KLB Ador desse amor Com certeza que a LB era minha boyband e minha banda favorita na infância Estou falando nacional KLB era de longe os meus favoritos Várias bads ouvindo as músicas e assistindo os clips Eu tinha todos os CDs Perdi todos Hashtag Chateado Tá bom né? Só cinco O que vocês querem mais Se vocês querem mais Pede a parte 2 aí nos comentários Pede Por favor Fala aí qual que vocês gostam Quais são os clips que marcaram sua infância Eu quero saber Eu tô curioso pra saber Eu tô falando aqui Tô abrindo meu coração pra vocês Que esses eram os clips favoritos da minha vida e da minha infância Rock nacional na veia Só música foda né? Gostou do vídeo? Deixe seu like Se inscreve no canal O vídeo vai ficando por aqui Meu nome é Lucas E a gente se vê no próximo vídeo Eu tô finalizando o vídeo de uma forma burra né? Mas tá valendo Esse é o meu vídeo de hoje Espero realmente que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo